Fala rapaziada, beleza aí com vocês? Antes de tudo, quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tirar suas dúvidas, postar fotos das suas pescarias, mostrar suas invenções, tirar dúvidas junto com a gente lá, conversar no particular, é só entrar aí no link, cada grupo, cada vídeo nosso tem um link do nosso grupo do WhatsApp, todos os vídeos tem esse link, aí você entra, clica e já vai fazer parte da nossa grande família do WhatsApp. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um sistema simples e tudo pra quem gosta de pescar na superfície com ração, é isso mesmo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, é a ração de peixe, ó, raçãozinha de peixe, vou estar utilizando aqui uma escova, ó, essa escovinha aqui, ó, a gente vai montar o sisteminha aqui com a escova, uma broquinha, ó, broquinha, antes que me perguntem, é um oitavo, essa broca aqui, ó, broquinho oitavo, Vou montar aqui o sistema pra vocês aqui, ó, vou cortar aqui no, a escova, não tem segredo. Aqui se vocês quiserem dar um acabamento, dar uma aposentadinha, ó, é legal o cabinho que ela flutua, ela não afunda o material da escova, por isso que a gente sempre tá utilizando a escova. Eu vou estar utilizando aqui o meu próprio balde de ração, ó, pra fazer, ó, pra segurar aqui, ó, tem uma vela mesmo aqui, vou pegar a broquinha aqui, ó, um oitavo, segurar no alicate, vou esquentar ela aqui, vou embutir ela nessa escova aqui, ó, ela vai ser a nossa ferramenta principal. Eu tô utilizando aqui, ó, um maçariquinho, mas você pode estar esquentando no fogão da sua casa, pode estar esquentando num isqueiro normal, aí vai... Aí, rapaziada, ó, essa daqui é a ferramentinha, se você quiser esquentar e deixar só uma pontinha aparecendo, pode também. Eu vou deixar aqui assim, ó, desse tamanho aqui, aí vai do gosto de cada um. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, deixa eu limpar aqui, ó, o sistema como que é. O sistema é muito simples, eu já deixei um anzol, aqui, ó, um anzolzinho encastradinho aqui, ó, na linha. Uma linha verde, pra vocês terem uma visão um pouco melhor. Aí, isso daqui, ó, na sua pescaria, ó, ó, o que você vai fazer? Você vai furar a ração. Aí, você vai me perguntar assim, ó, mas tem ração furada aí, Rude? Só que a ração que eles vendem furada não é a mesma que eles tratam o peixe. Isso, querendo ou não, dá muita diferença. A gente já fez o teste, temos a ração furada, que no caso é uma aqua mil, que é furada, e ela não é a mesma que nem a ração de peixe. Sabe por que ela não é a mesma? Que ela dá diferença no trato do peixe, ó. Essa daqui eu acabei de furar, eu coloquei junto com as outras de peixe. Aí, você que vai pescar na superfície, ó, você vem aqui, vai colocar seu anzol na própria ração seca, ó. Ó, 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 furada. O anzol não entra na ração seca, vocês sabem disso. Aí, eu separei aqui um recipiente com água, ó, vou estar colocando aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Ó, esse daqui vocês vão cevar, né, você vai jogar na ceva, ó. Olha lá, ela boia, né, ó. Olha aqui, ó, a sua vai boiar junto com elas, ó. Vou filmar aqui de cima pra vocês verem, ó. Olha lá, ela vai boiar. Aí, você fala assim, ah, mas e se eu colocar a pinga nela, que nem você ensinou no outro vídeo? Ela vai boiar? A pinga, ela já afunda um pouco. Ela não fica na superfície, assim. Ela chega a afundar. Essa daqui, ela não afunda porque ela tá seca. Ela tá a mesma ração das outras, entendeu? Você só fez o furinho dela. A outra aqui, ó, quer ver, ó, pegar uma seca, ó. Você não consegue furar. Eu só não vou esforçar aqui, porque senão você já enfia o gonzola no dedo. Toda vez acontece isso, ó. Olha lá, você não consegue furar a ração seca. Ó, é muito difícil você furar a ração seca. Quando elas estão batendo, o peixe tá batendo só na superfície. Então, o método mais fácil é isso daqui, ó. Uma broquinha um oitavo. Você faz lá um cabinho, ou se não quiser fazer um cabinho, você vem aqui, ó. Ó, e já fura. Aí você fala assim, nossa, mas imagina eu ficar furando ração o dia inteiro. Mas imagina você tá no pesqueiro o dia inteiro e não pegar nenhum peixe, entendeu? Então, é mais fácil você furar a ração e ter sucesso na pescaria, ó. Conforme você já fez um arremesso, ó. Ou você faz na sua casa tudo furadinho. Você vem aqui, ó, e já isca a ração seca. Ó, olha que mamãozinho. E ela flutua. Quem gostou do vídeo, rapaziada? Curte, compartilha. E até a próxima, hein? Abraço, todos com Deus.